Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E, claro, né, que essa semana vai ser muito top, porque sábado vai ter o evento final de temporada, virada de capítulo também, né, vai ser muito show, o evento Big Bang acontece às 4 horas da tarde no horário de Brasília, sábado, dia 2 de dezembro, né, caso você tenha esquecido. É bom não perder o evento, né, e se você perder, claro, eu vou estar trazendo aqui no canal. E é uma coisa que também eu percebi, é que acho que essa é a primeira vez em muito, muito tempo que a galera não está 100% feliz com uma nova temporada, um novo capítulo. Eu tô falando isso porque eu tô percebendo, né, pelo jeito, muita gente chateada que vai terminar a temporada raiz. Isso muito por conta, não somente que é a primeira vez que a Epic faz uma temporada nostálgica e tudo mais, mas também pela duração, né, uma duração de um mês, realmente não deu tempo da galera enjoar, né, vou dizer assim, porque geralmente o tempo de uma temporada é mais ali de dois meses e meio pra três meses, a galera já acaba enjoando mais ou menos nesse tempo, mas uma temporada de um mês é difícil enjoar, né, rapidinho. E também, né, com esse tema nostálgico, muita gente gostou, então eu percebi que uma galera tá triste, né, que vai sair ela já nesse sábado. Realmente, eu vou falar pra vocês, eu tô muito feliz com a virada de capítulo, evento ao vivo, né, isso sempre dá aquele hype, aquela animação, mas ao mesmo tempo, meu coração tá um pouco abatido, vai sair a temporada raiz, que foi muito boa, né, mas enfim, que bom que a Epic Games trouxe isso pra gente, é aquele famoso ditado, né, feliz porque aconteceu, não tem que ficar triste porque acabou. Mas enfim, mano, outra coisa importante é que a skin do Eminem vai estar chegando já nessa quarta-feira, né, caso você tenha esquecido também, o Ian Zitz comentou aqui, né, mais detalhes do conjunto, vão ser três skins, eu tinha falado alguns dias atrás que era duas, né, mas foi vazada a outra, ele já anunciada pela Epic, a skin em Slim Shade, que vai ter mais uma variante reativa, a skin Marshall Nunca Mais, mais duas variantes, e também a skin Rap Boy, além de duas picaretas, três mochilas, né, uma pra cada skin, duas asas deltas e um gesto vestindo a máscara, ou seja, vai ser um conjunto com muita coisa, eu acredito, né, que vai ter o pacotão com aquele desconto em V-Bucks, então, né, se você tá afim de comprar o Eminem ali, eu sei que tem muitos e muitos fãs, né, já vai preparando a sua grana nos seus V-Bucks, inclusive, se você quiser comprar apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, e agradecer demais, né, claro, você pode apoiar quem você quiser, se escolher o canal, fica muito feliz mesmo. Mas, enfim, agora falando sobre a próxima temporada, próximo capítulo, muita coisa está sendo vazada, né, a cada dia que passa, a gente vai descobrindo mais coisas do próximo capítulo, uma delas que eu já mostrei é o mapa, né, que foi vazado já faz algum tempinho aí, e, tipo assim, não é confirmado que esse é o mapa 100%, certo? Mas, a princípio, 90% desse mapa vai estar chegando no capítulo 5, eu vi muita gente comentando que gostou, né, inclusive eu já falei aqui que lembra muito, tipo, a estética do mapa do capítulo 2, mas, enfim, né, agora, saindo um pouco do mapa, tem outras coisas que estão começando a surgir também. Por exemplo, já foi vazado que o modo Lego, ele não vai fazer parte do modo de mundo aberto, certo? E esse modo de mundo aberto também deve ser lançado durante o capítulo 5. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é esse modo aqui, certo? Essa imagem já foi vazada há muito, muito tempo, a galera falava, né, que poderia ser o modo RPG e tudo mais, né, foi descoberto que é um modo mundo aberto e tudo, e quando surgiu essa parceria de Lego, né, que foi vazada, vai ser uma parceria muito grande, muita gente comentou que poderia ser a mesma coisa, né, esse modo de mundo aberto misturado ali com Lego, mas não vai ser a mesma coisa, vai ser separado, certo? Vai ser o modo Lego e vai ter o modo de mundo aberto, além do modo corrida que tá pra chegar também. Inclusive, esse modo mundo aberto, como foi vazado, tá previsto pra chegar no capítulo 5. E aí é loucura demais, né, rapaziada, porque a Games tá lançando muita coisa. Eu não sei se vai chegar também logo de cara, né, na primeira temporada do próximo capítulo, eu acho que não, porque tem muita coisa nova, né, além desses três modos, também tem o modo musical. É muita coisa que a Games tá planejando pro capítulo 5, realmente expandindo muito mais esse universo do Fortnite, né, digamos que saindo um pouco desse foco somente de Battle Royale, vai ter muita coisa dentro do jogo, mas enfim, né, pra quem tava na dúvida, se esse modo de mundo aberto ia ser misturado com Lego, não, vai ser completamente separado. E já aproveitando aqui esse assunto do Lego, vai ser uma parceria gigantesca, tá, rapaziada, vai ser um modo completamente novo, tá, não vai ser só um modo ali que você coloca no mapa e joga. Não, na verdade, vai ter muitas coisas novas, por exemplo, já foi vazado que vai ter uma loja própria de skins de Lego, certo? Inclusive, né, esse leaker já vazou algumas skins, né, codinomes de skins que vão estar chegando nesse modo Lego, provavelmente nessa loja separada. A gente pode ver que a maior parte dos codinomes, se não todos eles, tem relação com skins que já tem no jogo, né, por exemplo, Drift, né, que é o Atemporal, Banana, Burger, Llama, Pizza, enfim, são skins que a gente já conhece no Battle Royale, elas vão estar chegando, quem sabe, nessa nova loja de Lego, né, no formato de Lego, porque as skins, né, são de um tamanho diferente ali do que as que você vai poder jogar nesse modo Lego em si, e vamos ver como é que vai ser, né, o preço das skins, como é que vai funcionar, mas pelo jeito sim, vai ter uma loja separada, inclusive muita gente tá comentando que pode ter um passe de batalha exclusivo de Lego, e eu não duvido nem um pouco disso, a gente sabe que nas últimas temporadas a Epic Games vem expandindo cada vez mais essa parada do passe de batalha, vou dizer assim, né, colocando em evento, agora nessa temporada raiz fez um passe menorzinho também, então já tá dando uma diferenciada nas últimas temporadas aí, e por que não a Epic poder lançar um passe de batalha normal, como a gente conhece, e também esse passe exclusivo de Lego, é bem possível que isso pode acontecer, o modo de corrida, por exemplo, vai ter garagem, a gente vai poder exportar ali os carros do Rocket League, né, importar na verdade, aí pro Fortnite também, mas eu acredito que não vai ter um passe ali de batalha, vou dizer assim, desse modo de corrida, porque são carros ali, tudo então não se encaixa, agora de Lego isso é muito possível, né, isso é muito possível, não é confirmado, mas como eu falei aqui, já foi vazado com os nomes de skins que podem chegar nessa futura loja de Lego, muita coisa chegando mesmo, né, pro próximo capítulo, além desse evento insano que vai ter no sábado, da virada de capítulo, a gente já vai começar a temporada com muitas e muitas novidades aí, vamos ver o que a Epic Games tá preparando, eu não sei se tudo isso vai chegar logo no primeiro dia, né, modo Lego, modo de corrida, modo musical, talvez vai chegar mais ao longo ali dos próximos meses, mas enfim, o que interessa é que muita coisa tá chegando, comenta a sua opinião a respeito desse modo Lego que promete ser muito gigante aí também. E pra finalizar, só falando uma notícia muito legal do Sábio Mundo, recentemente ele atingiu o pico de jogadores, desde quando foi colocado a contagem ali de jogadores nos modos, ó, 60 mil pessoas estavam jogando o Sábio Mundo, esse foi o pico do modo, é muita gente, e é mais do que o dobro da média que vem atendo nos últimos meses. Essa temporada raiz, né, como eu tinha falado antes, é uma temporada que muita gente voltou a jogar, começou a jogar também, gostando muito, né, então todos os modos aumentou a quantidade de players, e o Sábio Mundo não foi diferente, mas ele se destacou, porque mais do que dobrou, tá ligado, a média que vinha atendo, e eu fiquei feliz, porque apesar de eu não jogar o modo Sábio Mundo, eu sei que é uma comunidade muito fiel, né, foi o modo que lançou antes do Battle Royale ainda, a Epic Games meio que abandonou, né, a gente sabe isso, já faz um certo tempo, e tá aí, né, um modo realmente muito vivo ainda, 60 mil pessoas, um pico realmente bem legal, né, parabéns aí pro Sábio Mundo e sua comunidade. Mas então é isso, manos, espero que você tenha gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né, muita coisa chegando aí no próximo capítulo do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!